Hoje eu irei gravar a música Eu e Você Sempre, a versão do Exalta Samba e Jorge Aragão, que é a versão mais antiga. E na primeira gravação eu irei gravar os acordes simplificados e na segunda gravação os acordes completos, os originais aí para vocês. Então vamos nessa! E quando a saudade vai ser me deixando andar, vou saber quando estou vendo. E agora longe de mim, você passa o fim, ver felicidade. E que faça um tempo ruim, não se siga assim, só pela vida é a ti. Com quem demorei, cada um estava sincerado, e o caçou não correndo. Se eu te vença a dor, me projito a qualquer lugar, me apreço um pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, sem o pensamento. Por falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu. Ainda tem um barraco de sabor, esse aqui meu bote se perdeu, ele tá gravado só a você. Ainda tem um barraco de sabor, esse aqui meu bote se perdeu, ele tá gravado só a você. Agora iremos para a segunda versão, que é a versão original. Os acordes originais aí para vocês, tá? Vamos nessa? Ainda tem um barraco de sabor, esse aqui meu bote se perdeu, ele tá gravado só a você. E agora longe de mim Você posso me pertenecer a ti E eu faço um tempo ruim Você fica assim, só pela verdade Ontem demorei, mas o meu tava a se encerrar E eu passei mal por dentro Se eu te pensou, eu me pude pra qualquer lugar E eu fico um pé de perna Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Tenho pensamento Os farinados temer E o teu anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Essa que meu bato se perdeu Ele tá acabando, só você morreu Só eu lembro que o barraco desabou Essa que meu bato se perdeu Ele tá acabando, só você morreu E aí E aí